Aplaudir João da Silveira e Manoel Judo Casei-me há 18 anos, sou um feliz brasileiro Minha mulher me abraça, minha carinha e dá cheiro Mas tem dia que dá figa quando eu estou sem dinheiro Esta questão de dinheiro na região brasileira É suplício pra muita gente, pra ti e João da Silveira E quer ver o sacrifício é quando é dia de feira Se eu pego a regra inteira para viajar num trem Mas diga ao chefe estou liso, não tem no bolso um vintém Ele disse sem dinheiro, aqui não entra ninguém O mercinheiro também não usa vendefiado A gente que ele não conhece, o sujeito fica cismado Se não tem dinheiro no bolso, volta ele desanimado Eu estando esfomeado num restaurante em areia Mandei puta uma janta, comi bem depois da ceia Sem ter no bolso um cruzeiro, fui terminar na cadeia Na cidade ou na aldeia, qualquer neste mundo sente Quando não possui dinheiro, fica todo descontente Não usa nem frequentar, às vezes certo ambiente Vejo um rapaz influente, com qualquer moça namora Ela vendo que ele é liso, muda ali na mesma hora Lhe chama de vagabundo, diz o liso caia fora Todo isso é caipora, pois a sorte o maltrata Não tem dinheiro para um terno, para o leite ou para a nata Pra comprar uma camisa ou usar uma boa gravata Não tem colhada e nem nata, não tem janta e nem tem sopa Porque o sujeito liso não compra uma boa roupa E na roupa tem remendo, até de saco ou estopa Fica capaz de dar popa, que chega arde o juízo O poeta é meu colega, perde até o improviso E não há mulher que queira um indivíduo tão liso Se existe paraíso, não existe extraterrena É pra quem tem a fortuna, embora seja pequena Mas tem cabra que está liso, endoidece e se envenena Até para ir à novena, ele é desconfiado Não tem dinheiro para o trato, eu ando todo maltratado Para fazer uma ação, uma cerveja ou num quinado Se um homem vai ao mercado, não tem no bolso um cruzeiro Só entra desconfiado no banco do açougueiro Não pergunto o preço da carne, tem medo do balaieiro O homem que não tem dinheiro e não pode encontrar feijão Povo, arroz, carne, a batata para alimentação Ele com sua família enfrenta triste aflição Se morrer um pobretão, sem dinheiro isto é verdade A justiça lhe procura todos os bons da cidade Não tendo dinheiro ali, se enterra é na caridade Não é uma majestade, o homem que não tem dinheiro Seja ele da cidade ou mesmo carireiro E não é coisa mais triste também para o violeiro Você calcule o vaqueiro, sem ter no bolso um milhão Para comprar o cavalo, o chapéu de forojibão Tando com roupa de pano, não vaqueja no sertão O homem que não tem milhão, não é pessoa desprezada Não tem um terno bonito e uma casa bem ornada E até pra viajar, sua roupa é remendada Sem ter dinheiro e sem nada, na capital, na aldeia Quem era amigo de outrora, se aborrece e lhe odeia Muitos chamam vagabundo e querem até meter-lhe a peia Se não fazer uma ação feia, é por ser bom cavaleiro Mas não pode fazer ação o homem que não tem dinheiro Nas festas de botiquins, em forró ou violeiro Se o homem não tem dinheiro, a mulher usa o costume Vendo ele chegar de fora, cheirando até a perfume E foi outra que ele deu, e pega renda com ciúme Muitas vezes até seu lume, foge da própria lembrança Ela é triste, nua, estranha, macambusa na vizinhança E então de pegar em notas, já perdeu a esperança Desde o tempo de criança, o homem que vive liso Está no inferno da terra, não conhece o paraíso Enchendo o gosto de nota, todo mundo lhe faz rir Chegar do seu juízo é quando ele não tem nota Pois parece um forasteiro, seu jeito é de um idiota Pois só pensa na miséria e só sonha com uma derrota É o quarto, é o seguinte Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Vamos repetir Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa João da Silveira e Manoel Chudu Vamos aplaudir para o abseque Amor perfeito é o divino, num consagrado painel Porém amor infiel, a si mesmo atraiçoa Como fatigina o hino, na doce paz que ecoa Me explica a qualquer pessoa, neste poético painel Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Amor é perola divina que deve ser respeitada Por qualquer mulher casada, por viúva ou por menina Pois a escritura ensina que o amor quando é à toa Ainda numa taça boa, amarga mais do que fé O quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Perde da vida o mistério, quando tem a moral Fica um sujeito banal, só outro é banal o que é De vida certa a mulher se esquece até da patroa Só pratica coisa toa, baixa da vida cruel Quem guarda amor cruel, quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Depois de uma traição e o cidadão que é casado Merece ficar zangado e vira-se um lampião Mete nela o cinturrão, lapada que o cora voa Briga quer com qualquer pessoa e discute com bacharel Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Prática até a ação feia, com amor desmoralizado Fica um homem maltratado e na cidade ou na aldeia Às vezes vai à cadeia, devido uma ação à toa Pois qualquer negra patroa sabe borrar seu papel Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Com a tal de Totonha eu morei uns doze anos Mas ela mudou os planos, se tornou uma medonha Eu disse tenha vergonha, senão o seu cora voa Pense em ser mulher boa, respeita aqui Manoel Quem guarda amor infiel e a si mesmo atraiçoa Quem tem uma amizade, desse jeito é uma maneira Leva a vida em quebradeira, não goza felicidade Não possui tranquilidade, vive pelo mundo atoa Sendo rei, perde a coroa, mancha de tudo papel Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Uma mulher desgraçada atraiçoa, meu amor Depois que eu senti a dor, agarrei a esta malvada Dele banho d'alga salgada na beira de uma lagoa Para ela não ficar boa, lambuzei de cinza e mel Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Quem tem um amor ruim, põe sua vida em desgraça Vive só de ameaça, pôr taberno ou botequim Tenha sorte de cair e o povo todo enjoa É tripulante sem canoa, é um doutor sem anel Quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Como uma garota bela, eu já vivi iludido Mas depois que fui traído, dei logo um exemplo a ela Rapei os cabelos dela, fiz na cuca uma coroa Deixei ela andando à toa, bebendo taça de fé Um quem guarda amor infiel, a si mesmo atraiçoa Uma estrela mascando sobre o monte E um sino tocando ave maria Uma estrela nascendo sobre o monte E um sino tocando ave maria Vamos repetir O mote de dez sílabas Uma estrela nascendo sobre o monte E um sino tocando ave maria Vamos aplaudir a João da Silveira e Manoel Sudu A alegria maior que seja minha Que chega às vezes o peito arde É quando chega às seis da tarde Que eu olho o voo de uma andorinha E começa a cair a tardezinha E a briga soprando um pouco fria Dessa hora eu encontro poesia Nas piabas nadando pela fonte Uma estrela nascendo pelo monte E um sino tocando ave maria Quanto é belo uma tarde invernosa Bem nublado o divino firmamento Muito lento está soprando o vento Ave maria tão triste mas mimosa Porque reina uma força poderosa E um véu de alta filosofia O poeta se enche de energia E a musa divina beija a fronte E uma estrela nascendo sobre o monte E o sino tocando ave maria Esta hora pra mim é de emoção É do ângelo e é celestial Nesta hora na casinha o casal Um do outro com gosto aperta a mão A galinha deitada no oitão Por cima dos pintos que ela cria No batento de trás um gato mia E a velha beijando o velho a fronte E uma estrela nascendo pelo monte E um sino tocando ave maria O faqueiro lá pelo velho val Arrebanhando o gado da fazenda Pois procura zelar a sua tenda Traz o rebanho contente pra o curral Na casa grande todo este pessoal É revestido da mesma alegria Se escuta de um pinho a melodia E uma ave bebe água na fonte E uma estrela nascendo sobre o monte E o sino tocando ave maria Esta hora de Deus é muito cara É preciso ser bem considerada Mas porém chega uma barra azulada Já vem ver que esta hora não é clara Vê-se um cego escorado numa vara E na mochila guardando uma bacia Repartindo as esmolas com o guia E dando até amanhã ao pé da ponte Um estrela nascendo pelo monte E um sino tocando ave maria O poeta que vive do seu pinho Nesta hora feliz não tem tristeza Pois contempla com calma a natureza E muito perto lhe canta um passarinho O vento soprado e bem mansinho Ele contempla portanto a serranilha Só que olha o rosto uma bisa muito fria E a graça de Deus está da fronte E uma estrela nascendo sobre o monte E o sino tocando ave maria Nesta hora os urselos estão voando E fazendo a cobra cias no espaço Amparando Jesus estendo o braço Isto é ele do céu abençoando Um cavalo bem novo relinchando Na cocheira de um estribaria Ele sela o seu lom de samacia Pra que nele o vaqueiro ali se monte E uma estrela nascendo pelo monte E um sino tocando ave maria Enfeitam-se todos os matagais O firmamento divino é estrelado A beleza demais em todo prado E segredo em muitos animais Alegria no mundo dos mortais Que admira a música e a poesia A graça de Deus meiga e sadia Envolve minha alma e minha fronte E uma estrela nascendo sobre o monte E o sino tocando ave maria O gênero é martelo alagoano Martelo alagoano E o assunto é discussão de botequim Dá muita coisa Discussão de botequim É Martelo alagoano Em discussão de botequim O sujeito bebe água e ventre o gim E diz logo que ele é de primeira Lança a mão do punhal ou a peixeira E procura arrengar no botequim Não respeita ninguém, solta pastuim Desse medo, mas cheio de engano De enquanto que o poder do soberano Não quer uma música nem cantiga Ele só quer e a cachaça lutou Briga nos das pés de martelo alagoano Sei que é de uma história muito antiga Cachaça e rubriga no botequim Que eu já vi um chegar perto de mim Se zangou o que fura a minha barriga Eu corri só com medo da intriga Mas primeiro bebi um bom cisano Dei até e uma tapa no meu mano Desta vez quase a festa se estraga O fregueiro faz a conta Mas não paga nos as pés de martelo alagoano O indivíduo assim é quem estraga A beleza e a moral de uma festa Porque a pessoa desonesta É quem faz uma conta mas não paga Eu preciso preencher esta vaga Trazendo mais luz para o meu plano Esse assim meu colega é sobre-humano No seu modo de viver ou de pensar Em todo canto quem vai fazer um azar Nos das pés de martelo alagoano Tenho visto esse sujeito se casar E levar a mulher para beber E cada um depois de indoidecer O carinho deles dois é arengar Está na hora da dupla regressar Ele ali todo bravo e tão tirano Ela para botá-lo no engano Sai puxando na mão do seu esposo E os dois se aprumar É bem custoso de Gendés de Galó para Lagoão Nós sabemos que o vinho é saboroso Mas a briga é desagradável Tem indivíduo que é ser insuperável De encontro ao humano tão ditoso Peca ele de encontro ao poderoso Não sabe respeitar o soberano Porque com seu gesto desumano Aos amigos ele não traz conforto E bem cedinho aparece sempre um morto Nos dez pés de Matela Lagoa Botequim para o bebê é como um porto Igualmente o nave perto do cai Tanto o bebê ainda quer beber mais Pra tirar a ressaca e ter conforto Desce um escorado no pau torto E diz que ia aprumado igual um cano Tira e gosta ele faz até de pano E dá um murro e rebenta uma garrafa Só assim cachaceiro desabafa Nos dez pés de Matela Lagoão Ele é como um peixe na tarrafa Ou por outro descendo a quarenteza Não tem bom espírito nem nobreza Só crê no arco e na garrafa Bebe cana e às vezes desabafa Mergulhando a vida no engano É pior que Herodes o tirano Pois só pensa em briga e em cachaça Um desse pés ao mundo é uma desgraça Lá vão dez de Matela Lagoão Tenho medo quando passo em uma praça Que há visto pertinho um botequim Um cachaceiro chega perto de mim Quando fala da boca sai fumaça Porém não tem vergonha me abraça Me chamando cumpadi, mano Dessa vez aí é tremendo desengano E eu pego empurrando o cachaceiro E mais no fim cai no mesmo desespero E das pés de Matela Lagoão Muitas vezes um fraco cachaceiro Bebe uma de cana fica quente Puxa a faca já pensa que é valente E dá um pinote pra o terreiro Desafia um digno cavaleiro Um pai de família soberano Se não aparece pra lhe agradar o humano Não atende o conselho do compadre Não quer ouvir nem a palavra do padre Nem escuta Matela Lagoão Pra chamar qualquer um de seu compadre O cachaceiro tem isso em botequim A discussão para ele é muito ruim E não relembra de a Santa Madre E não respeita o pai nem a comadre Pega logo num triste desengano Diz eu quero é um litro de cinzano Diz o dono o dinheiro já tá pouco E ele grita zangado Eu quero é troco nos das pés de Matela Lagoão Bebe cana demais que fica louco E começa na festa com um passinho Dizendo eu acabo o botequim Vou beber sem dinheiro e quero troco Fecha assim para mim é quase um bloco Me explica o universo ao meu mano Pratico é um ato desumano Puxa o pau do botequim e bota abaixo Sai gritando eu sou é cabra macho E escuto Matela Lagoão De banana às vezes tem um cacho Porém dia e o dono do botequim Tomar ela com cachaça é muito ruim E ele diz para mim não há relaxo Fique quieto que eu sou um cabra macho E sou bravo e para um erto e tebano E a polícia vendo esse desengano Tira o cabra que tá no tambureto E derreta o sujeito no cacete Nos despés de Matela Lagoão Tira o cabra que tá no tambureto Obrigado.